Germinal Libertario.Mediano órgão da expressão da juventude anarquista de León, fija, o que é o marxismo. Antes de iniciar a crítica dos princípios e resultados do marxismo, consideramos necessário fazer uma pergunta que aparentemente tem o caráter de um enigma, mas que se justifica amplamente se levarmos em conta que os defensores desta doutrina afirmam que só ela oferece o necessário. Homogeneidade levando a uma atividade coerente na luta pela emancipação humana. Esta questão é a seguinte, o que é o marxismo. Veremos mais tarde que, com base nos textos do próprio Karl Marx, ela pode ser respondida de maneiras muito diferentes, até mesmo contraditórias. Por enquanto, vamos nos limitar a certos aspectos práticos imediatos, que realmente influenciam a história. Em 1936, antes do triunfo de Franco, havia três correntes conhecidas na Espanha, o Partido Socialista Socialista, que era a mais importante, o Partido Comunista Oficial e o Partido dos Trabalhadores da Unificação Marxista, POM. Cada uma dessas correntes afirmava ser a única válida, a única representante autêntica do pensamento de Marx. Mas o Partido Comunista chamou os membros do Partido Social-Democrata Espanhol de traidores e alegou que isso violava os princípios sagrados enunciados no Manifesto e Capital Comunista. Ao que os líderes e teóricos do socialismo que continuaram Pablo e Grosias, Jaime Vera ou Pablo Lafargue responderam denunciando o desvio que consistia em tentar realizar o socialismo em uma nação insuficientemente industrializada e implantar a ditadura do proletariado quando as condições não existiam. Caráter socioeconômico, concentração do capitalismo, importante desenvolvimento da indústria e do proletariado industrial, progresso técnico na agricultura com a eliminação das formas arcaicas de propriedade da terra, apontado pelo marxismo como condições sine qua non de socialização de acordo ao suposto conceito científico de socialismo. O POM respondeu a essas duas correntes, e com ele os trotskistas, pomistas indiferentes, que violavam os princípios do marxismo, por um lado, aqueles que não queriam fazer a revolução social mais rápido possível, por outro, aqueles que queriam fazê-la de acordo com as normas aplicada pelo Partido Comunista Oficial, que, segundo Stalin, violava os princípios do marxismo-leninismo. Somente a interpretação pomista ou trotskista do marxismo era a boa, a autêntica, a indiscutível. Hoje, temos os marxistas comunistas stalinistas, os marxistas comunistas trotskistas, os marxistas comunistas pomistas, os marxistas comunistas Mao Tse-Tung, os marxistas comunistas revolucionários italianos de Tuglietti, os marxistas comunistas de Khrushchev, e as diferentes correntes trotskistas. Esquecemos os titistas. Mas, historicamente e em nível mundial, correntes e subcorrentes têm sido múltiplas por muitas décadas. As escolas divididas e opostas, e as interpretações, cada uma das quais afirmava ser, à sua maneira, o único intérprete indiscutível do marxismo. Até a Revolução Russa, reformistas e semirreformistas marxistas, revolucionários e semirrevolucionários se enfrentaram em todos os lugares. Na própria Rússia, os bolcheviques com Lenin, Chesherin e Stalin, os mensheviques. Complegenov, fundador da social-democracia russa, e Martov, no meio do qual estava Trotsky, que desferia golpes a torto e a direito, lutavam ferozmente e se acusavam mutuamente de desvios à direita e à esquerda. Na Alemanha, pátria do marxismo, a tendência revolucionária liderada por Rosa Luxemburgo e Karl Liebknecht lutou duramente contra a maioria reformista social-democrata cujo principal teórico era Bernstein. Entre os dois estava a tendência semirrevolucionária e semirreformista liderada por Karl Kautsky. O mais notório marxista da época, a quem Lenin teve que bater muito chamando-o de o traidor Kautsky quando viu que seu oponente alemão se recusava a provar a tomada do poder pelos bolcheviques russos. Como se supurá, Kautsky demonstrou, com base em um hortoduchia não menos indiscutível que a de Rosa Luxemburgo e Karl Liebknecht, que as outras duas tendências traíam o pensamento de Marx e Engels. As discussões não giraram apenas em torno de problemas táticos, pois todo marxista autêntico deve sempre dar um toque científico, filosófico e doutrinário ao menor de seus gestos. Referiam-se a questões teóricas relacionadas à estratégia sempre autenticamente marxista a deles. Derivou, por exemplo, a que se deviam principalmente, e segundo o método científico e dialético marxista, as crises do capitalismo. Alguns argumentaram que essas crises começaram com um excesso de matéria-prima. Ilferding, um brilhante teórico alemão, afirma que essa origem deve ser buscada nos problemas monetários e financeiros. Enquanto o professor Tugambaranovski, marxista russo que será discutido mais tarde, afirma que a explicação mais certa era a incapacidade do mercado de absorver o volume da produção industrial, tese geral dos economistas, mas temperada com o molho marxista, em todos os países europeus, na França, Itália, Bélgica, etc. Menos na Inglaterra onde o socialismo nunca foi marxista, apesar do fato de Marx ter escrito sua obra em Londres e ter tomado o desenvolvimento da economia inglesa como o material básico de seu socialismo, As correntes lutaram e se lembraram das disputas e oposições dos igrejas cristãs, católica, protestante, ortodoxa e heterodoxa, discutindo a divindade de Cristo, o significado do batismo, o valor da confissão, a santidade do Papa ou a virgindade de Maria. E se nos lembrarmos que essas disputas levaram às guerras de religião, ao extermínio dos falsos cristãos pelos verdadeiros, podemos considerá-los sem importância. Na Rússia Bolchevique, eles levaram ao extermínio total de todos os marxistas não-uninistas ou stalinistas, e de todos os revolucionários não-marxistas. A essas grandes correntes devem ser adicionadas as pequenas. Eles eram inumeráveis. Julián Gorkin, que em 1936 se separou do Partido Comunista enquanto continuava marxista, contou-nos recentemente como foi contratado. Nessa data, estabelecer no México um elo de contacto entre cerca de 15 partidos marxistas de oposição e minoritários, todos europeus. Naturalmente, cada um também fingiu ser o único intérprete preciso do autêntico pensamento marxista e o demonstrou, entre aspas. Por fim, se temos alguns núcleos sindicalistas marxistas representados por Labriola e seus amigos na Itália, pelo Sorel de certos tempos e seus amigos na França, pelos núcleos sindicais argentinos, correntes internas do socialismo italiano. E aqueles que se formaram dentro do Partido Comunista Russo instalado no poder, opondo-se a outros Lenin, Trotsky, Bukharin, Zinoviev, Alejandra Kolonta e Shlapnikov, estes dois últimos portadores da tendência à oposição operária, cujos defensores assimilaram Lenin a os pequenos burgueses e anarquistas. Sabe-se que a tendência marxista-leninista apareceu mais tarde. Marxista-leninista-stalinista que os comunistas oficiais de todo o mundo reivindicaram, durante 30 anos, ser o único justo e autêntico depois de terem afirmado, com igual sinceridade, que o leninista era também o único justo e autêntico. Vimos depois aparecer a tendência crotesciviana, não menos justa e autêntica que as anteriores. E, neste momento, a tendência pós-crotesciviana está sendo trabalhada, não será menos marxista, justa e autêntica, qualquer que seja o caminho percorrido. Em suma, a atual escola chinesa do marxismo é para seus defensores, a única intérprete válida do pensamento de Marx, assim como a atual escola italiana, revisionista daquilo que seus membros proclamaram ser a única verdade marxista de 1917 a 1961. Mas contra ela está a tendência não só leninista, mas também bordiguista criada em 1939 por Bordiga. O que é marxismo? Sorte é para aqueles que acreditam poder responder com confiança, porque se fosse possível reunir todos os representantes de todas as escolas, para os pôr de acordo, ocorreria tal cacofonia que a própria Torre de Bebel seria, ao seu lado, um modelo de unidade e harmonia. Isso não impede que toda fração marxista esteja convencida de ter a única verdade indiscutível sobre a interpretação do materialismo histórico ou dialético, a evolução da sociedade, o presente e o futuro da humanidade, a estratégia política e as táticas revolucionárias apropriadas em cada nação, o modo de realização do socialismo, as etapas que devem ser percorridas através de tomada revolucionária ou parlamentar do poder, boas ou más alianças, o grau de patriotismo, antimilitarismo, nacionalismo ou internacionalismo que deve ser aplicado, avanços em uma direção e os contratempos no outro, o uso do Estado. E, o que é maravilhoso, para cada uma dessas posições, por mais contraditórias que sejam, pode-se recorrer a Marx. Existem mais interpretações do marxismo do que fios de cabelo na barba do professor. Mas, sem dúvida, o todo constitui uma barba. Pode-se objetar que todas as escolas políticas e sociais têm tendências diferentes e até opostas. É certo. Mas o liberalismo, o republicanismo, o socialismo não marxista, o anarquismo, o sindicalismo não foram fundados por um único pensador, criador da doutrina que lhe deu o nome. A diversidade de pensadores e teóricos explica a diversidade de tendências e, sobretudo, cada um deles não pretende possuir a única verdade, ao passo que devido às suas origens e às suas pretensões científicas e dogmáticas, o marxismo deveria apresentar uma unidade de pensamento, a coesão, atividade teórica e prática entre teóricos e subteoristas, comentaristas, ativistas, intérpretes e diversas partes. A multiplicidade de seus garfos prova a falência de seu conteúdo real. Não há um marxismo, mas marxismos pluralizados em conflito constante. Essas contradições deveriam fazer refletir aqueles que acreditam ter encontrado nelas o único fio comum de interpretação da história. Gaston Leval A falácia do marxismo 1967 Gaston Leval Nome original Robert Pilar Paris 20 de outubro de 1895 Paris 16 de abril de 1978 Foi um narco sindicalista francês, combatente e historiador da revolução social espanhola.